E agora nós vamos falar de um projeto do Tribunal de Justiça do Piauí que tem como método a solução de conflitos e violência com base na sensibilidade a partir da escuta dos ofensores e das vítimas. Esse projeto é o projeto Justiça Restaurativa na escola que teve início em setembro de 2023 e é organizado aqui no Piauí por meio de uma parceria entre o Comitê Gestor Institucional da Justiça Restaurativa do TJ Piauí a Corregedoria Geral da Justiça e a Secretaria de Estado da Educação e sobre esse importante projeto, esse importante assunto eu converso a partir de agora com a juíza Maria Luíza de Moura Melo e Freitas, coordenadora do Comitê Institucional da Justiça Restaurativa do Piauí Seja bem-vinda, bom dia Bom dia Três e bom dia telespectador Para a gente falar de um assunto que é muito importante estamos falando de violência doméstica, mas uma forma mais pacífica de lidar com tudo isso É exatamente isso? Isso Considerando essa onda da violência nas escolas o mote hoje é levar Justiça Restaurativa para a escola e com isso a ministra Rosa Weber, antes de encerrar o seu tempo no STF ela é então presidente, ela lançou uma campanha Justiça Restaurativa na Educação e aí com base nisso nós apresentamos aqui ao Tribunal de Justiça um projeto Justiça Restaurativa nas escolas e encontramos uma parceria com a Seduc, o Estado, com o Secretário de Educação e essa parceria vem dando certo já conseguimos realizar duas capacitações de professores, diretores e servidores do Judiciário, juízes também e assim a gente vai levar para a escola, vai disseminar nas escolas a Justiça Restaurativa que é uma forma, um novo formato de se reunir ao invés da audiência formal, a gente se reúne em círculo informal de maneira informal, para trabalhar, para tratar, para construir a solução dos conflitos encontrar, buscar a solução dos conflitos A gente pode dizer que o ambiente escolar é um ambiente bem delicado, né doutora? Realmente precisa de uma atenção, de um cuidado maior e acontecem conflitos ali naquele local em específico? E vem acontecendo de forma violenta, conflitos de forma complexa, né que a gente tem que unir forças do Judiciário e a educação para levar a paz, para a construção da paz e resolução dos conflitos de uma forma pacífica e mais justa nas escolas O bullying entra nessa categoria de problemas de violência? O bullying, principalmente, porque um dos principais motivos da violência na escola é o bullying, né, a gente tem trabalhado essa temática inclusive ontem nos reunimos lá na SEDUC com professores, com diretores, com a gestão exatamente para que eles apresentem um plano de ação para que a gente possa executar nas escolas Nós iniciamos lançando o projeto, capacitando alguns professores e diretores e agora a gente vai partir para a execução do projeto É realmente um trabalho muito importante a gente aproveita para falar diretamente com os pais, não é isso? É um ambiente em que é escolar, mas os pais estão ligados diretamente tem um alunado, tem um estudante é preciso um cuidado maior com as crianças com os adolescentes a violência hoje, ela está muito ligada à nossa sociedade ela se perpetua ali dentro da escola isso é muito preocupante, é uma educação, é um ensinamento que ele deve vir de casa e crescer ali dentro da escola, esse cuidado e realmente evitar a violência E a justiça restaurativa, ela trabalha nesse formato circular exatamente convidando as pessoas envolvidas família, escola, professor, diretor, amigos alguém que possa colaborar naquele diálogo e através do diálogo e da escuta é que a gente vai construir a paz, buscar a paz a solução dos conflitos, através desse formato circular onde todo mundo senta na horizontalidade lá não tem o juiz, o promotor, o defensor, o advogado todos sentam olhando, olho no olho, nesse formato circular lá onde todos possam se olhar e discutir, se comunicar de uma forma não violenta Para quem está numa situação complicada ficou interessado nesse projeto como participar, vai chegar em todas as escolas como é que vai funcionar? O secretário de educação, ele pretende levar e diz que quer dar cobertura a todo o mapa do Piauí a gente sabe que não é fácil então foi dividido, o plano de ação está sendo dividido e a parceria, o termo de parceria, de cooperação no formato regional porque existem as gerências regionais que chamam de greis então são 10 regionais para que a gente possa estar levando capacitando inicialmente todos os professores e diretores e após abranger todas essas regionais Mas, nunca é demais e de cuidado, mais calma na resolução de conflitos e problemas a violência, ela nunca vai ser o caminho, né? A violência não é o caminho e o melhor formato é esse eu costumava dizer que a JR, ela era a justiça do futuro mas hoje eu digo que a justiça é de hoje porque não existe formato melhor para se discutir, para se trabalhar essa temática da violência nas escolas da violência em qualquer lugar nós iniciamos, o CNJ ele transformou em política pública e levou para todos os tribunais sensibilizando os tribunais para que os tribunais através dos juízes promovam, né? essa disseminação da justiça restaurativa é no crime é na infância, juventude na família e hoje na escola o morte está nas escolas exatamente por conta dessa violência que tem sido muito presente na vida escolar e que entristece a sociedade como um todo quando esses casos saem deixam a gente realmente meu Deus estar recido e aí a gente tem que unir força nos dar as mãos para levar essa paz que é necessária nas escolas para nossas crianças e nossos adolescentes é verdade muito obrigada por ter vindo ao nosso estúdio do Piauí Noir por falar desse assunto que é um assunto tão importante é tão diário é tão do cotidiano e realmente é torcer para que todas as escolas sejam abraçadas por tal política pública nós é que agradecemos muito obrigada é sempre bem-vinda a retornar para a gente falar a respeito de vários assuntos obrigada muito obrigada lembrando gente que essa entrevista vai constar no nosso Instagram arroba Piauí Noir e também no Youtube da nossa TV Antena 10